A minha vida um sorriso se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um estúdio de amor Arrocando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marrom As cenas minhas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Vendo chuva o meu deserto me fazendo alguém Amar a simples beijo pelo que é Ontem namorada a noite, agora a sua mulher Me sinto tão amada sempre bem Com o coração da gente, quando não é verdade Alguém pra te pedir um grande amor Como a brisa da manhã sempre se escreveu Uma ótica perfeita de amor Um apoio sobre um rio de dor A minha vida um sorriso se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um estúdio de amor Arrocando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marrom As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva o meu deserto me fazendo alguém Amar a simples beijo pelo que é Ontem namorada a noite, agora a sua mulher Vamos nos olhar na chuva do Senhor Além de dar com menos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Só que o escudo fazer Tudo se agradece pelo meu Deus Não nos precisei você não fazer Um presente me reverente é Deus